O passo, o vassalo, o rei, a rainha e as baianas que irão desfilar no passo imperial ao som desse batuque gostoso de origem negra, que aqui nas Alagoas transformou-se numa dança cortejo religiosa natalina, dançando sempre nas portas das igrejas. O passo, o vassalo, o rei, a rainha e as baianas que irão desfilar no passo imperial a rainha e as baianas que irão desfilar no passo imperial ao som desse batuque gostoso de origem negra, que aqui nas Alagoas o rei, a rainha e as baianas que irão desfilar no passo imperial ao som desse batuque gostoso de origem negra, que aqui nas Alagoas o vassalo, o rei, a rainha e as baianas que irão desfilar no passo imperial ao som desse batuque gostoso de origem negra, que ali nas Alagoas o rei, a rainha e as baianas que irão desfilar no passo imperial ao som desse batuque gostoso de origem negra, que aqui nas Alagoas Música O senhor dono da casa, o senhor dono da casa, fora de ser festejado, fora de ser festejado. O sol entra pela porta, o sol entra pela porta, e o do ar vê no telhado, e o do ar vê no telhado. Aqui estou na vossa porta, aqui estou na vossa porta, com a mão na fechadura, com a mão na fechadura. O senhor dono da casa, o senhor dono da casa, olho da cana caiana, olho da cana caiana. Quanto mais a cana caiana 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 ca Que a Jesus vão festejar Quando o barco de minhas seis horas De joelhos sobre o chão Você também sobe essa A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nossa força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Dança meu povo aladoano Brinca meu povo caeté Transforma tuas lutas e teus sonhos Nas alegrias Que os ritmos e os sotaques das ruas Deixam a educação Sai de teu estilo estrela rabiosa Marcha em busca da tua prosperidade Sua riqueza E tuas belezas naturais Incomparáveis Viva a terra dos caetés Viva a terra dos marechais Viva a terra do paraíso das águas A terra do soruru A terra da dança do cu A terra de zumbi dos palmares A terra da dança do cu A terra da dança do cu A terra da dança do cu Por esse ano eu vou pra Maçel Vou procurar o guerreiro campeão Eu vou rever o meu guerreiro amado Eu vou dançar chachado na televisão Eu vou rever o meu guerreiro amado Eu vou dançar chachado na televisão Guerreiro amado Cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Pois o primeiro dia dobro de quarenta O mundo quase se amedrena, a lua do céu se escondeu Apareceu o nevoeiro na aurora De oito pra nove horas, a mão do velho escureceu Eu tava lá em Palmeira, no meio da feira Quando o avião passou, ele explosou Em cada príncipe, a menina bonita me deu logo o seu amor Ô menina, me deu um cheiro, mas eu não quero no piscoso Eu quero no pico do peito, que é lugar que não tenho É pra quando ficar bem, me lembrar que já foi moço Eu desse ano vou pra Maceió Vou preparar o guerreiro campeão Eu vou rever o meu guerreiro amado Eu vou dançar chachado na televisão Eu vou rever o meu guerreiro amado Eu vou dançar chachado na televisão Cheguei agora, nossa senhora é nossa defesa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL